Oi, meu nome é Tassio e no achadinho ou sumidinho de hoje eu vou testar luminárias da Temo Antes de qualquer coisa já vou avisando que pra quem é novo aqui no canal, gente, esse cenário que vocês estão vendo aqui é provisório Estamos com o nosso estúdio em reforma, em breve vai ter vídeo mostrando todo o processo pra vocês Só dando esse aviso, né, production, porque vai pensar que é essa bagunça aqui o tempo todo É outra bagunça, não essa aqui E agora vamos para o tema do vídeo de hoje, que é a Temo O tema é o Temo É um sa... Eita, meu Deus do céu Calma, filha Calma, filha Matilda tá gripada, gente Matilda é a nossa cachorrinha É... Já começou o caótico vídeo A Temo, gente, é um site de vendas online bem parecido com a Shopee, com a AliExpress Que chegou tem pouco tempo aqui no Brasil, né? Eu acho que uns dois meses e meio Por aí E, gente, eu vou contar pra vocês um pouco da minha experiência Antes da gente testar essas coisas que eu comprei Inclusive, gente, eu comprei três luminárias Eu gosto de luminária, eu sei que vocês gostam Então acho que era uma boa pra gente testar, né? Porque tem um nível crítico elevado É, a gente já tá acostumado a testar luminárias por aqui O site da Temo, gente, eu achei muito parecido com o do AliExpress Tem bastante informação, muita coisa acontecendo ali A gente só teve um pouco de dificuldade de encontrar as coisas, né, production? Não, na verdade, encontrar não Eu diria que o algoritmo deles não é muito inteligente em relação a preço Porque na Shopee, se você busca lá processador Aí vai aparecer primeiramente processadores baratos e depois os mais caros Pelo menos pra gente É Na Temo, você coloca processador Aí aparece 200, 300 reais Vem uns caríssimos de cara É, então acho que assusta o grande público de uma forma geral É, pra gente que entra no intuito de procurar pra valer A gente passa umas horinhas lá procurando Agora que entra por acaso que quer contar rapidinho ali Por impulso Acaba tendo um pouco mais de dificuldade Porque desanima com os preços altos que aparecem de cara Parece que só vai ter coisa cara, mas não é E falando em coisa cara e preço, pelo menos quando a gente foi comprar Tinha uma questão bem delicada Preço mínimo de compra, lembra? Ah, é verdade, gente Era 100 reais, né? 100 reais no mínimo É, não sei se isso continua A gente comprou no dia de promoção Tava com 30% de desconto, né? No dia que a gente comprou Não sei se isso era só nesse período de promoção Mas tinha esse valor mínimo de compra Que eu não achei muito legal, né? Porque às vezes você só quer aquela coisinha ali De 30 reais Você não quer pagar 100? Enfim, essa foi a nossa experiência E antes da gente começar a testar Já deixa o seu like aqui embaixo Compartilha esse vídeo com seus amigos Vai comentar o que hoje, production? Com qual emoji? Ah, vai ser básico hoje Uma lâmpada Uma lâmpada Várias lâmpadas aí nos comentários Caso você não saiba o que comentar Também se inscreve no canal Pra não perder os próximos vídeos E bora lá testar essas luminárias E hype, hype o vídeo Ah, é? Tem um hype agora, gente Eu não sei se ainda está disponível Porque era por pouco tempo Mas se tiver aí, dá um hype, gente Vai aparecer um negócio É hype, denota pra esse vídeo Hype esse vídeo Ajuda a gente a ficar hypado Por favor Não sei o que que eu falo aqui Não sei Joga aí, production Mas tô à vontade, né? Queria jogar Joguei Inclusive, gente É bom destacar Que veio tudo em um pacote só Eu até pensei assim Ué, gente Eu comprei tudo de um vendedor só? Que coincidência foi essa? Mas não, gente Vem todo de lojas diferentes Eu acho que lá na China mesmo Eles colocam tudo em um lugar só Empacotam tudo E vem tudo junto A gente não soube Saber se isso é bom ou ruim, né? Depende do caso da pessoa É, porque no nosso caso Se chegasse antes A gente já poderia testar Porque a gente comprou Três luminárias Mas aqui nesse vídeo A gente vai testar duas Então se as duas primeiras Já tivessem chegado A gente já testava Já gravava logo Mas, enfim Por outro lado É melhor que não fique chegando Aquele monte de caixinha separada Cada um, um dia chegando Às vezes chega no dia Que você não pode estar em casa Enfim, um caos Vamos abrir aqui a embalagem A gente vai mostrar pra eles Aqui a gente vai ficar Pro próximo vídeo Deixa eu abrir Nossa, que caixinha Pertista é essa? Uma caixinha muito pequena Olha, gente Eu já até sei Aqui está uma das luminárias É muito pequenininha Eu acho que é Que eu tô achando que é Vai falar o que que é? Não Não, vai falar Eu não tenho esse segredo Mas se ela funcionar Vai ser muito legal Vai ser muito legal Fiquem de olho É quinta-feira Vê esse pacotinho aqui Eu vou abrir já aqui com vocês Essa é uma das maiores Instruções que a gente pode ter na vida A gente se empolga Crie expectativa De chegar lá Um pacotinho berrado Ah, mas às vezes O pacotinho Traz tanta felicidade Eu não vou olhar Vou tirar aqui junto com vocês Olha Mandaram uma coisa errada Pra gente Não acredito Olha Caraca Aí aqui tem uma E aqui tem outra Nossa, vieram em caixinhas Estreitinhas, né? Essas luminárias Nem parece caixa de luminária Você quer começar com qual? Com livro Com livro? Vamos abrir aqui então Eu achei que ia ser maior, né? Mas vamos lá Veio aqui de cara Um cabo Até que longo Maior do que muita coisa Que a gente já testou aqui E veio a luminária livro Que vocês, inclusive Acho que das coisas que pedem pra gente Pedem muito Essa luminária de livro, né? Pedem pra gente testar Pedem pra gente fazer Não vale a pena fazer, gente Ah, eu fiquei com vontade de fazer, gente Mas dava muito trabalho Até descobri a técnica De como fazer a dobra bonitinha Mas dava muito trabalho E vocês não iam querer fazer Mas se vocês quiserem muito Que eu faça Deixem aí nos comentários Não, ninguém quer não Meu Deus, isso aqui Que eu tenho preguiça Tem até o link na descrição É, tá aqui embaixo, gente Ó, vamos abrir aqui É pesadinho até, menino Eu pensei que ia ser leve Igual um papel Eu peguei É, tem um pezinho, né? É uma luminária Meia evangé, né? É, tem uma vibe evangé Realmente Só faltou que tá escrito Novo Testamento Bíblia Sagrada Novo Testamento Aqui Olha, aqui dá pra ver Que a lateral dela É cheia de cortes Pra você conseguir fazer a dobra Tem vários recortes aqui E é tipo Feito de madeira mesmo Isso, production Aham, é Com certeza É, assim Ou é um plástico Que lembra muito Eu acho que é um tipo De madeira mesmo Mas vamos pra parte Que é mais legal Será que vai acender? Vai acender quando eu abrir? E prende e carrega Aqui, ó Tem o O negocinho Deixa eu tirar aqui Só pra mostrar Exemplificar pra vocês Olha, um cabo longo, menino A gente compra coisa aqui Que vem cabo de meio palmo É, o vídeo anterior Que foi o espremedor Que precisava de um cabo longo assim Era um palmo no máximo É Mas aqui, ó Mostra de perto É só encaixar aqui E botar pra carregar E se a gente Não arriscar Deixar ela carregando Um pouquinho Enquanto isso A gente grava Segundo a luminária Pode ser Porque a gente já faz isso Com as duas Ó, vamos segurar Gente Segura aí Que daqui a pouco A gente volta Vamos pra próxima Essa próxima luminária Também é uma Que vocês pediram Muito que eu fizesse Mas eu ficava Gente, onde eu vou encontrar Os materiais pra essa luminária? Tem uns espelhos Umas florzinhas Muito bonitinhas Que eu não ia conseguir Reproduzir Que é, né, production Infelizmente tem umas coisas Que só comprando pronta mesmo É, gente Não tem que fazer Essa tem que comprar É E que luminária é essa? Essa daqui É uma luminária De espelhos infinitos Que ela vem Em formatos diferentes A minha, no caso É de um globinho E ela é bem DIY Nossa, eu vou ter que Montar tudo do zero Quis fugir do DIY Mas não teve jeito Prodúcio Mas calma Mostra o que que vem Vou mostrar pra vocês Deixa eu tirar aqui Da caixa Que vai ficar mais fácil De vocês entenderem Aqui nós temos As paredes Desse cubo De espelhos Que a gente vai fazer E essas paredes São unidas Por essas cantoneiras Aqui Que pelo que eu vi Já tem um adesivo Aqui pra facilitar a vida Já tem um adesivinho aqui A cantoneira É tipo um silicone Ela é bem macia É um silicone Assim E tem os adesivos Aqui pra você destacar E colar Aí aqui dentro Veio um pacote Com várias coisas Vieram esses cristalzinhos aqui As florzinhas Que são bem bonitinhas Realmente isso é difícil Tentar reproduzir isso aqui Nunca vi Nunca vi Veio um fio de fada USB Uma pinça Dois bastõezinhos De cola quente Então Tentamos fugir do DIY Ai mas ele Capturou a gente Produzinho Porque ele vai ter que montar A ideia desse Projeto aqui É que você Pegue o fio de fada Enrole ele Prenda as florzinhas E cole Na base aqui Desse cubo Monte o cubo Acenda E seja feliz É o que a gente vai fazer agora Ai que legal O fabricante Não se deu o trabalho De montar Pra você pagar E montar Mas é Basicamente vender A experiência Do faça você mesmo Então Vamos lá Vamos lá Gente Separei aqui Só um dos espelhos Que vai ser a nossa base E eu vou tirar dele aqui Essa película Porque a gente vai colar As tulipas Direto Aqui nesse espelho Colocar ele aqui de lado Porque eu vou trabalhar Primeiro Com a luzinha Aqui tem a luzinha No meio do fio Não sei se vocês estão conseguindo ver bem Que é uma luzinha Bem pequenininha A gente vai dobrar assim E enroscar Chega uma luzinha próxima da outra aqui Pra você encontrar o meio aqui embaixo Tá vendo? Não sei Isso Aqui eu acho que é até bom Deixar um pouco distante Por uma luzinha Passa ele aqui Aí espera Ai encostou na minha mão Nossa Tá queimando né Não já frio já E você não pôde usar o tubo de cola aqui Que eles mandaram né? É porque É o bastãozinho É muito fino Olha pra Olha a diferença Pro que eu uso Pro que eles mandaram Enfim Colou a florzinha aqui A folha Vou colocar um pouco de cola aqui Pronto Aí agora gente É basicamente Fazer isso Com as milhares de florzinhas E luzinhas que tem aqui Quando eu tiver com todas elas prontas Eu volto pra gente colar ali no espelho Terminei de fazer as florzinhas Gente E até que ficou bonitinha né? É Ficou fofinho Só que Vem bem mais Luzes do que flores Gente Eu enrosquei algumas aqui Mas não tinha florzinha pra elas Não contei Mas vou deixar assim Agora gente Vamos colar aqui E vai ser o primeiro Mimo De um mimado Que vai ser feito por mim Production Pelo menos em partes né? É verdade Pela primeira vez na história Vai ter a honra De receber Um projeto Inclusive Se você quer ter essa honra É só se tornar um mimado Entra no Lanoapoio.se Barra tasco Porque todo mês Fazemos lives Aqui no canal Uma live aqui no canal Sorteando os itens Que a gente analisa aqui Inclusive Esse aí Vai ser destinado Pra quem estiver Ao vivo na live Sem ter um sorteio Ah é verdade Um sorteio ao vivo né? É porque a gente faz Junto com os mimados E quem tá lá ao vivo Na hora É sorteado também Porque tem mimado Que a gente não consegue Assistir a live Aí não vai conseguir Mas você pode ser Esse mimado Que vai estar lá presente E ganhar Essas florzinhas tudo Mas se você não puder Você está concorrendo Os outros prêmios Sim Os prêmios de suco As outras luminárias E aos processadores Os processadores? Nossa tem muita coisa Assim mesmo É o meu mês né? Caraca É o meu mês Caprichou Bora lá continuar Gente Aqui o que eu vou fazer Eu vou tentar Colar as florzinhas Do meio Pras laterais Numa espiral Aqui gente Vamos ver O que vai acontecer Acho que vai virar É um caos De linha de cola quente Isso daqui também Olha que bonitinho Tá bonitinho né? Uma coisa menos dois mil É E cor de rosa É eu gostei Aí gente Eu já tirei As películas Dos espelhos Que vieram com aquela película Só que eu deixei Um aqui Que por acaso Estava por último E veio com essa sujeira Aqui ó E ela tá Ó No espelho A sujeira Que medo Uma sujeira Cocô de rato? Não sei o que que é Mas aí a gente vai limpar Vou tentar Vou deixar esse aqui Por último Que eu confesso Que eu nem sei muito bem Como que vai ser A montagem disso Eu vou fazer aqui Junto com vocês Mas me tira uma dúvida A gente só tem espelho Como que eu vou ver A florzinha lá dentro? Então gente Esse aqui É um espelho De dois lados Este production Vai aparecer lá no fundo Será que tá aparecendo? Será que tá aparecendo? Production Pausa o vídeo gente E ele só aparece Quando a luz Tá acesa Quando as luzinhas Estão apagadas Fica um cubo De espelho E aí quando acende Você vê lá dentro O efeito Aí Agora é isso daqui Cortei minha unha E não tô conseguindo Tirar isso daqui Você tá com unha? Tenta tirar Aí gente Eu vou fazer o seguinte Vou entrar bem Na quininha aqui E colar Aqui Aí eu acho Que eu já vou botar Outro Aqui assim Na verdade Eu acho que você já teria Que ter colocado Uma cantoneira Do outro lado Você acha? Porque ele já encaixa Em dois ao mesmo tempo Tá Você já coloca Todas as cantoneiras Na base Então vou fazer isso Bom Colar as cantoneiras Foi bem simples Eu tô curioso Pra saber Como que vai ser Unir os outros espelhos Aqui Vou entrar com Aqui na lateral Olha Já grudou aqui É um pouco Mais difícil Mas acho que vai dar certo Aí ó A gente fez O que eu falei Com vocês Virou um Cubo de espelhos Fica até um objeto Decorativo Interessante Interessante As cantoneiras Não são lindas Mas dá pra pensar Assim Mostra de perto Aqui ó Fica com adesivo Bem visível Aqui ó Que eles se esforçaram Colocaram um adesivo Transparente Mas ainda assim Dá pra ver Que tem cola Mas é isso Agora é acender Vamos acender O limpo primeiro Ai Quantos mistérios Nesse vídeo Nem eu tô aguentando mais Pronto gente Deixamos uma luz Apagada ali E depois a gente Apaga outra Mas vamos lá Tô muito curioso Meu Deus Vamos lá Deixa eu fazer assim Posso apagar? Não Deixa eu abrir primeiro Ó Apaga a produção Olha que legal É muito legal Olha Ele encosta Aqui Tem uns que encostam Ai Ele fecha Fica Ele veio com Ele tem um imã É magnético Olha que legal É uma luz Bem direta Né Mas é bem bonito Olha É uma luz fria E deixa o livro Na mesa Assim Ele não fica Ele não fica Talvez se esticar Bem Bem Assim Porque é a própria Sanfoninha Que tá puxando ele Pra ele não ficar É engraçado Que assim A luz tá mais amarela Tá vendo É Eu percebi isso Será que ela muda Então Muda Ah Branca Ela muda de cor Que legal Gente Tava branca Né Continua branca Ficou mais branca ainda Acho que é um branco médio Aquele que tava antes Aí ficou brancona E agora ficou amarelo São três tons Ficou bonito Né Ó Eu gostei Principalmente dele ficar assim Assim também Dá pra deixar Pelo menos você gostou Mais dele aberto Do que como livro Ah Com certeza Achei que assim Ficou mais interessante Ele assim Como livro É legal também E dá pra você colar Por causa dos imãs Em superfícies magnéticas Deixa eu acender essa luz É bem cara de decoração De geladeira Ah Na geladeira Às vezes tem um móvel De metal Que funciona Às vezes pode ser E o imã também Acho que ajuda A fechar ele Porque assim ele fica solto Aí o imã Meio que segura Aqui pra ele ficar Manter ele fechado E dá pra ver Umas coisinhas ali dentro Acho que é mais ou menos Como eu tinha pensado Se eu fosse fazer Mas eu não tinha pensado Em colocar um imã Essa ideia do imã É muito legal Gostei E a última dúvida Com material da página Que é um plástico É um papel grossinho É de papel mesmo E a estrutura Eu acho que é de madeira Mesmo Dá pra ver que é de madeira É uma madeira Tipo um MDF Agora vamos para essa daqui Que eu também tô muito curioso Apague as luzes Productions Que aqui tem que ficar Totalmente escuro 3, 2, 1 Ficou bem infinito Eu acho que tá mais infinito No celular do que na câmera É Aqui na câmera Tá escuro Tá muito linda Ficou muito legal Olha Vira um universo De estrelas também Se você olha em volta Ai fica muito legal Ai não gente Esse aqui eu não vou dar Pra ninguém não Esse aqui ficou muito bonito Parece que tem As florzinhas Se vocês repararem Ficaram só aqui no meio Mas parece que elas Se multiplicam Pros lados E tá vendo Quando acende as luzes Elas Dá pra ver Mas ela meio que some Fica bem fraquinha Quando tá no lugar Muito iluminado Chegamos ao final do vídeo E eu tô até que muito feliz Com esse final de vídeo Productions O que você achou? Ninguém decepcionou né? Não Por mais que tenha dado Um trabalhinho pra montar Isso daqui O processo também é divertido Eu acho que pra quem gosta Muito de fazer DIY Assim como eu Vai ser bem legal de fazer E esse daqui Eu não preciso falar nada né? Também gostei muito Fiquei bem feliz Uma coisa Meu Deus É que eu gostei Da qualidade dos materiais também Dos produtos Eu achei que tá entregando Uma qualidade boa Por mais que esse daqui Tenha vindo com Uma coisinha de espelho suja O restante eu achei De boa qualidade E esse livrinho também Achei de muito boa qualidade Parece resistente E o papel De boa qualidade também Não é uma coisa Que você pensa assim Ah É coisa da China Tá tudo bem De qualquer jeito mesmo Não Achei que ficou Uma qualidade boa até Mas antes A nossa pergunta final Acho que todos Estão aguardando Conta pra gente O preço Vamos lá Vamos começar pelo livro O livro gente É a parte que eu achei Um pouco ruim Um pouco salgadinho Foi 51,91 Eu achei um pouco caro Mas assim Levando em consideração Que eu descobri Como que é feito isso daqui Isso daqui gente Não é uma sanfoninha Que você dobra o papel não São peças individuais Que você vai colando E juntando Formando a sanfoninha Imagina que você pegou Cada dobrinha da sanfona Individualmente E foi colando Uma na outra É basicamente Como é feito isso daqui Então se foi feito Manualmente Que eu acredito que foi É um trabalho Muito grande mesmo Pra fazer Fora a parte interna A parte desse corte aqui Que provavelmente Foi feito a laser Mas ainda assim Você percebe Que tem um trabalho Uma dedicação pra fazer Então 51,91 Por mais que eu ache Um pouco caro Ainda acho Que é um valor Correto a ser cobrado E a gente descobriu Que na Temo Tem o que eles chamam De esqueci Mas Se 30 dias Após a sua compra O produto Diminuir de preço Você pode pedir Reembolso da diferença Verdade Claro que isso não vai Vem pra sua conta Com certeza Fica como crédito lá Isso Mas já é De alguma coisa Já é alguma coisa E esse daqui Custou 35,08 Também achei o valor Um pouco caro Mas ainda assim Pela quantidade De coisas Que vem aqui Eu já fui procurar Por esse espelho aqui É um espelho caro De você comprar Pra fazer Por conta própria Então Se você já ganha Tudo pronto Acho que É o valor ok Eu acho que 35 não Eu acho que tá Um preço muito bom É Muito bom mesmo Uma luminária Por 35 reais Com esse efeito assim E a gente tá de perto Aqui vendo Não é Desculpa a palavra Mas não é vagabundo É bem feitinho Sim Não vai durar gerações Não Não é uma coisa Que vai durar gerações Mas você percebe Que ele Por mais que tenha Sendo montado a mão Aqui Ele tá bem firme E é isso Eu gostei Agora sim Vamos para perto Eu já tô dando um spoiler Eu acho que é um achadinho Gente Gostei bastante Não preciso falar mais nada Já gostei É um achadinho sim E agora A nossa luminária Infinito Clipe da Rihanna Parece o clipe da Rihanna Que é o clipe da Rihanna Que é assim Nossa Isso aqui é bem velho Mesmo para saber O seguinte É um achadinho Ou é um sumidinho É um achadinho também Gente Fiquei muito feliz Espero que o mimado Que recebei na casa dele Também fique muito feliz Além de ser uma coisa Muito bonita Foi feito com as minhas mães Gente Aí já tá valendo o que? 36 reais Muito mais do apoio Que é 8 reais É isso gente Espero que vocês tenham gostado Os links estão aqui na descrição Caso vocês queiram comprar Vão me seguir lá no Instagram Que vai ter vídeos Reels Sobre esses Esses projetos Não Esses produtos aqui Vai lá me seguir Me curtir Me dar view Que eu tô precisando Que eu sei o meu perfil Lá no Instagram também É isso Vejo vocês no próximo vídeo Tchau Tchau